Após nove anos, a população de Governador Valadares e da região leste podem contar, enfim, com o reinício das obras do Hospital Regional. Hoje, quinta-feira, dia 29 de fevereiro, o vice-governador de Minas Gerais, o professor Matheus Simões, do Partido Novo, assinou o contrato para que a unidade regional seja concluída. As obras devem recomeçar em 30 dias. O Hospital Regional vai beneficiar cerca de 1,5 milhão de pessoas de 86 municípios da região. Serão 226 leitos, sendo 176 de internação, 40 leitos de UTI e 10 de semi-intensivos. A unidade contará ainda com atendimento de urgência e emergência, cirurgias, internação intensiva, semi-intensiva e geral, como também vai oferecer exames de imagem. Amanhã, no Balanço Geral, com Nicomé de Felício, a reportagem completa desse assunto.